Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma reconstrução capilar caseira super rápida que você pode fazer até debaixo do chuveiro. Então gente, eu quis trazer essa opção de reconstrução mais rapidinha porque a reconstrução geralmente ela demora um pouco mais, né? Mas tem gente que não tem tempo, vive na correria, né? A gente vive na correria e às vezes não dá tempo de fazer aquela super power reconstrução. Então eu trouxe essa opção rapidinha pra vocês. Pra quem não sabe, a reconstrução capilar serve pra repor a massa capilar perdida durante processos químicos e físicos, tá? Então se você tem tintura no cabelo, progressiva, usa muito secador, chapinha, você pode fazer essa reconstrução. E eu indico você fazer essa reconstrução a cada 15 a 20 dias se você tem química, usa muito secador de chapinha como eu ou se você não tem química no cabelo, seu cabelo é natural, você pode fazer uma vez por mês. E pra fazer essa reconstrução, vocês vão precisar nada mais, nada menos do que a queratina líquida, tá gente? Eu uso essa aqui da Nelly Gold, vocês já sabem desde o comecinho do meu canal, eu amo essa queratina. Já tem até outros vídeos sobre ela aqui no canal. Então vocês vão precisar de uma queratina líquida e um creme pra hidratação, pode ser qualquer um que você tiver aí na sua casa. Agora num recipiente vocês vão colocar um pouco do seu creme de hidratação, mais ou menos a quantidade que você costuma utilizar, e uma colher de sopa aproximadamente da queratina líquida. Depois é só misturar bem. E agora a gente vai pro chuveiro fazer essa reconstrução, então você vai começar lavando o cabelo duas vezes com shampoo, tá? Pode ser o shampoo que você tiver em casa. Eu indico um shampoo anti-resíduos porque ele abre bem na cutícula do cabelo, e eu uso esse da Pantene, que ele é muito bom. Depois dentro do chuveiro mesmo, vocês vão tirar um pouco do excesso de água dos cabelos com uma toalha, pra poder aplicar a nossa misturinha. Agora é só aplicar a misturinha mecha por mecha, tá? Evitando a raiz. E vai enluvando bem, que é pro cabelo absorver bem o produto. Depois é só desembarassar o cabelo com cuidado com uma escova, que é pro produto pegar em todos os fios. Agora é só deixar a misturinha agindo de 3 a 5 minutos, é bem rapidinho mesmo. Depois é só enxaguar bem, gente. Enxaguar bem, tirar todo o excesso de produto. E você pode aplicar um condicionador. Eu finalizei com esse condicionador aqui, da M&L Gold, controle de queda. E, gente, eu amo os produtos da M&L Gold, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada. Eu gosto de finalizar meu cabelo com escova, tá, gente? Já tem um vídeo aqui no canal de como eu faço escova no meu cabelo. Mas se você quiser deixar secar naturalmente, não tem problema. Gente, esse é o resultado do meu cabelo depois dessa reconstrução. E o cabelo fica incrível, maravilhoso, topíssimo. Façam aí na casa de vocês. Bom, se vocês quiserem uma reconstrução mais potente, vou deixar um vídeo que eu já tenho aqui no canal, tá, pra vocês conferirem. Essa é uma reconstrução rápida pra quem tá sem tempo e tá precisando reconstruir o cabelo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, de comentar aqui que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. E de se inscrever. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!